Essa é pra vocês! Vamo! Para ouvir! Negrô! 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 Essa é pra vocês! Negrô! Negrô! Essa é pra vocês! Negrô! Nego Drama! Oi! Entre sucesso e a lama Dinheiro, problemas e invejos As luxo fama Nego Drama! Cabelo crespo, a pele escura A ferida chaga, a procura da cura Nego Drama! Tenta ver e não ver nada Eu não sei uma estrela assim, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança O amor, o ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem drama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e vela Passageiro do Brasil, São Paulo, Alguia Meio meia zorra, se covadia Periferia, se elas curtissem Você deve tá pensando que você Tem a ver com isso, desde o início Por ouro e prata Olha quem morre, então veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Ver o pobre, peso ou morto, já é cultural Histórias, registros, escritos Não é conto, nem fábula, lenda ou mito Foi sempre dito que preto não tem fez Então, olha o castelo e não, foi você quem fez Eu sou irmão dos meus frutas de batalha Eu era cara, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, tem um brinde pra nós Sou exemplo de vitórias, trajetos e glória O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que aumente todos que eu sou Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Quem teve lado, a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Não ganha quem, dos monitas, mena fraca Negro drama de estilo Você se for, tem que ser, se temer a milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre há provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto o preto, vou derreter por fora Guerreiro, poeta, entre o trem pra memória roda Nessa história, vejo o dólar em vários quilates Falo pro mano, pra quem não morra e também não mata Onde que tá? Não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de mordeiro Pesadeiro é um elogio Pra quem me viu na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Viu o pretinho, seu caderno era um fuzil Ouviu? Nego-drama, Nego-drama, Nego-drama Nego-drama, Nego-drama, Nego-drama Fala um Nego-drama, mais um Nego-drama Nego-drama, Nego-drama, Nego-drama Nego-drama, 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 Nego-drama Mas por que? Essa é pra você dizer Por que? Por que? Essa é pra você dizer Quero ver, essa é pra você dizer Entre o brilho, o futebol e a música Eu sou mais um, igual você Quero ouvir, Rio de Janeiro, Junior Cari um filme, uma negra, uma criança nos braços Solitana na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto da multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração São Paulo, terra de ar, ganha céu A garoa rasga a cané, a torre de papel Família brasileira, dois contra o mundo Mais solteira de um, promissão Vagabulo e luz, primeira ação A cena vai um bastardo Mais um filho mardo, sem pai Ei, senhor DJ eu sei Vê quem você é sozinho Cê não aguenta sozinho Cê não aguenta pé, cê disse que era bom E a sua vela ouviu Tem bisque, Red Bull, tem instagram e fuzil Mas me dou, seus carros bonitos E eu tô sem fazer internet Vindo cassete, os carros no Atrasado eu tô um pouco zido Eu acho só que tem que seu jovem suje Eu não me caçou Eu sou problema de montão De carnaval A carnaval Meu vida sobe Eu sou leão Seu quintal Eu não me compreendo algum score Eu tenho mil Mil quintais Vida acreditável Mas seu filho nos imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Diga e fara, gira, gira não Que alegre Esse não é mais sim Nem entendeu no seu rádio Tomei sem nem envio Mas é isso, era aquilo então Cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia Cola o posto e tu te opaca Aí que tal o que cê diz? Sente o negro drama Vai tentar ser feliz Tem bacana quem te fez Tomou assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu ticket Quer dizer que te diz Esgota céu aberto E parei de baterite De nevão eu não morri Sou firmão Eis-me aqui Sou ciclão Não passa por tomar Vermelho abrir Eu sou o homem duro do gueto Brau Opa 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 Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele e paz Doce funk DJ ou de bem Um diamante Jalama Valeu mãe Tendo cama Tendo cama Tendo cama Muito obrigado Rio de Janeiro Senhoras e senhores Rádio Jornais MC